O ventinho gostoso, a presinha fresca. Tá muito calor hoje, meu Deus. Gente, acho que era máxima de 24 graus, 23? 25, né? Nossa, tudo isso. Tá muito quente hoje. Hoje nós vamos mostrar o casamento da nossa amiga. Não vamos mostrar. Ah, o casamento em si... Tá saindo agora. Vamos começar por onde a gente tá. Estamos aqui, ó. O Civil Registration Service, que é o cartório, né? Não sei se tem só esse, tem outros. A gente chegou errado, pra começar a gente foi num outro lugar. Também era Civil Registration, mas não era aqui. Estivemos a pegar um táxi, porque a gente super se atrasou. Começamos a nos arrumar super tarde. Enfim, chegamos. Chegamos no horário. No site do governo, tava falando que podia ter 50 pessoas dentro da cerimônia fechada, né? Porém, chegou aqui, eles só liberaram 12. Aí eles tiveram que no meio de 50 pessoas escolherem 12. Uma situação muito chata, né? Foi muito chato. Aí a gente falou pra Lu, olha, leva a família do Paul, que tá toda a família dele aqui. Leva a Larissa, que é a testemunha. E a Thalita, porque a Thalita tá fazendo uma live pra família dela. A gente não se importa de não entrar, entendeu? Leva a família dele. Aí, o casamento está sendo agora, mas é 15 minutos. E a gente tá aqui fora, ainda bem, porque tá muito quente. Muito, muito quente. Então, não dá pra mostrar a cerimônia pra vocês, né? Porque a gente não tá participando. Mas a cerimônia de cartório deve ser igual, eu acho. Tipo, nada demais, né? Faz a leitura dos votos e tal. É emocionante também, né? E depois daqui nós vamos para um pub, que é onde vai ser a comemoração. Vai ser aquela parte boa? A gente não vai chorar. Se eu estivesse lá dentro, com certeza eu ia chorar. Porque todo dia é uma lágrima que cai nesses olhos por qualquer coisa. Então, eu não vou chorar hoje. Eu achei que eu fosse chorar super. E não vou, graças a Deus. Então, é isso. A gente vai para o pub, que é aqui perto. E a gente filma lá. Vai ter salgadinhos. Primeira vez que a gente vai num casamento aqui na Irlanda, desses 5 anos. Comprou um vestido bem simples, ó. Comprou pra TK Maxx mesmo. Aqui as coisas parecem mais simples. As pessoas são mais simples. Não se importa tanto. Não se importa tanto, é. A gente tá de bota, de sapato. Sim. E a Lu também. É, a noiva está de bota. A gente veio de bota pra combinar. Sim. É isso. Então, até mais tarde. Olha só, gente. Que dia aqui. Nós vamos de limousine para o pub. Isso aí é um ônibus. Olha que linda a noiva. Agora vamos entrar na limo. Vocês falam limo? Vamos lá. Vamos lá. Casamento bem brasileirinho com um salgadinho. Ah, gente. Tá muito calor, né? O que é isso? E aí, Pri? Olha. A gente tava numa mesa embaixo do sol. A gente tava quase morrendo. Agora pegamos essa área aqui. Tá muito gostoso. Mas tá calor. Tá calor. Mas estamos comendo salgadinho mesmo assim. Porque tá muito gostoso com salgadinho. E aí, Pri? Se você se importar, você vai dar uma peça na sua face. Uhul! Uhul! Você vai dar uma peça na cabeça. Você vai dar uma peça na cabeça. Jesus! Qual o que é isso? Não! Você me pergunta alguma coisa que eu vou dar uma peça na cabeça. Nós não sabemos. Contrabandei um pra cá. Contrabandei um ossinho, Priscila. Tá dando um ossinho. Contrabando aqui. Olha, galera. Você tem uma peça na cabeça? Eu vou ter uma peça na cabeça. Não! Foi muito gostoso! E olha só! Estamos saindo com o São Carlos! Beijo, Lu! Vamos embora? Gente, olha como a Ghibli é grandona perto do Tanjiro. Quem diria, né? Que ela ia ficar desse tamanhão. É o tamanho dela? Além dela ser maior, ela é bem mais curtinha que ele. É, mas ela é só maior de altura. O Tanjiro é maior de comprimento. Se ele deitar esticado assim, igual ela, é muito mais comprido que ela. Só que ele é mais magrinho. Ela tá muito pesada. Eu pego ele na cola de borca. Eu vou pegar ela e fico... Ui! Ai, ai meu Deus! Iamos fazer compra, mas tá muito calor. Nossa, gente! Acho que eu nunca senti tanto calor aqui na Irlanda. E aí paramos no McDonald's e compramos um café gelado. 27 graus! Meu Deus! 27 graus aqui é muito calor. Muito mesmo. Por isso que nós estamos quase morrendo. Nossa, ontem eu tava passando mal de calor. Acho que eu nunca passei tão mal na minha vida. Mas hoje tá mais calor, não tá? Mas hoje nós não estamos frechados numa estufa. A gente ia sair hoje, ia pra praia ou pra um parque, mas não dava pra sair porque tá muito calor. Tá muito sol. Não tem condição. Insolação. De ônibus? Porque tem carro, tem ar-condicionado. É tranquilo, né? A gente tem que pegar ônibus, andar e depois ficar no parque e na praia. Nossa, e não tem sombra. E aí se queima. Insolação. É perigoso. Bom? O que você achou? Bom. É? Gostoso. Só esse canudo de papel, quer? Cadê o canudo de metal? Tem que deixar na bolsa, né? A gente tem um kit de canudinho de metal, mas fica em casa. Aí não adianta, né? Não. Sábado à tarde. Acabamos de voltar do mercado. Fizemos essa comprinha aqui no Tesco. Compramos coisas para fazer sushi. Arroz, o nori, avocado, cani. E esse leite de coco aqui é pra fazer noodles. Compramos aqui o broto de feijão, os legumes que já vem picadinho, que é bem facinho. O noodles. Aí esse aqui é pra fazer sanduíche, turkey, salsicha, hummus, frutas. Franguinho que é pra fazer com os noodles. Carne moída. Aí compramos uma areia para os gatos, um pacote de areia. Barrinha de cereal. Barrinha de cereal. Pão para sanduíche. Pão para fazer hot dog. Pepino. Cenoura. Aquele alho poró. Cebola. Isso aqui é nugget. Leite. Sucrir. Yakult. Suco. Molho de soja. Molho vermelho aqui. Maionese. Coisa pra pôr no banheiro. Toalete. Açúcar. E olha esse aqui bonitinho. Prensa francesa. Prensa francesa. Pra fazer pouquinho café. Por quê? Às vezes eu quero fazer um copo de café. Não tem uma coisa pequenininha. Essa aqui foi R$ 5,99. E o valor total deu R$ 90,30, mas aí nós tivemos alguns descontos e saiu por R$ 86,93. Olha só pessoal o que estamos fazendo aqui. Olha a panelada. Uma comidinha chinesa. Um stir fry é o nome disso. Então ali tem um noodle. O certo é depois de escorrer o noodle dar uma fritadinha nele, né? Mas não sei se a gente vai ter paciência. É de ouro esse macarrão. E aí aqui tem broto de feijão, brócolis, cenoura, pimentão, repolho, frango, broto de bambu. Muitos legumes. Tava na promoção. 3 por 2? 3 pelo preço de 2. Leva 3 pelo preço de 2. Agora tem que deixar secar esse caldo aqui no fundo. Ali tem um pouquinho de leite de coco com shoyu. E aí nós vamos engrossar isso com amido. Essa vai ser uma das comidinhas da semana. A outra nós vamos preparar durante a semana. A gente falou que não ia mais fazer isso, mas... Nossa, a gente tá muito cansada. É o calor. Gente, acabei de acordar. São quase 11 horas da manhã. 11 e 4 da manhã. Nossa, essa noite foi difícil. Muito calor. Muito calor. Algum vizinho. Não sei se é aqui dentro do condomínio ou se é fora. Eu acho que é fora porque tava... Parecia um pouco longe. Ficou festejando a noite inteira. Os gatos não dormiram. Acho que pelo barulho. Pelo calor. Eu não dormi. Acordei 2 e 40 da manhã. Fiquei até as 4 com os gatos. Dei comida. Dei água. Porque tava quente. Muito quente. Aí a Pri foi trabalhar hoje cedo. Então eu acordei com ela. A gente tomou café. Ela foi trabalhar. Acho que ela saiu de casa umas 9 e pouco. 9 horas. 8 e pouco. 9 horas. E aí eu voltei pra cama. E dormi até agora. Os gatos também tão jogados no chão. Durumindo. Tanjiro ama a minha mochila. Se ele não tá em cima. Ele tá do lado encostando nela. Gente. Juro pra vocês. Tipo. 2 horas da manhã. Tava 25 graus. Agora são 10. Eu não sei. Mas tá mais de 20 graus também. Não sei se tá 24. E olha lá fora. Olha como é que tá. O clima lá fora. Mas hoje. Tá melhor do que ontem. Porque hoje tá ventando. Ontem não tinha vento nenhum. Então era só. Um abafado. O dia inteiro. Normalmente é cheio de criança aqui embaixo. Brincando. Só tem o patinete e a bicicleta ali no meio da rua. Não tem ninguém. Tá muito, muito quente. E eu vou. Voltar. Pros meus trabalhos da faculdade. Que eu ainda não acabei. Meu Deus. Não vejo a hora de acabar isso. Ficar livre. Bom dia pessoal. Hoje é segunda-feira. 7 horas da manhã agora. E hoje é a primeira vez na minha vida aqui de Irlanda que eu estou saindo para trabalhar só de blusinha. Bem fininha. Não tô levando nenhuma jaqueta. Nenhum casaquinho. Nada. Sabe? Indo assim. porque tá muito quente e a previsão é de esquentar mais. Por sorte lá onde eu trabalho na minha empresa. Eu trabalho dentro de um laboratório, né? De computadores. Tem ar-condicionado. E eu tô torcendo para ele estar atorando. Para o pessoal fechar a porta. Para ficar bem gelado. Porque não vai dar não. Porque normalmente onde tem muitos computadores ligados fica mais quente ainda. A gente tem ar-condicionado. Mas a gente deixa a porta aberta. Porque a gente tá sempre tendo que sair e entrar. E sexta-feira eu tava de folga. Que foi um dos dias mais quente. Então não sei como é que foi. Mas na quinta. O pessoal tava reclamando. Porque tava muito calor. E o gerente falou. Vamos fechar a porta. Só que não fecharam. Eu acredito que na sexta eles... Não fecharam. E eu espero que hoje eles fechem também. Bom dia pessoal. Tudo bem? Eu estou voltando do trabalho agora. Segunda-feira. Dia 19 de julho. Como vocês podem ver pela roupa. Continua muito quente hoje. Nossa. Tá muito calor. E... Meu ônibus só viria em 11 minutos. E aí ao invés de ficar parada no ponto de ônibus. Eu não gosto muito de ficar esperando o ônibus. Eu prefiro andar. Então eu saio andando. Depois que eu pegar esse ônibus aqui. Próximo né. Eu vou parar... É... No centro. E vou na pênis. Porque ontem... Eu passei na pênis com a service user né. Durante o meu trabalho. Eu tava acompanhando ela. Porque ela foi comprar umas coisas pra ela. E eu vi várias roupas legais. De verão. Que eu tô precisando de umas roupinhas a mais. Umas blusinhas. Algumas calças de verão. Short. Porque eu já comprei algumas. Mas não foi o suficiente. Porque tá realmente... Tá muito quente. Só que ontem como eu tava trabalhando. Eu não podia ficar comprando coisa pra mim né. Porque eu só acompanho. E né. Acompanho do suporte pra... É... Pras pessoas com quem eu trabalho. Enfim. Estou indo lá comprar umas roupas. E depois eu mostro pra vocês. Vou mostrar pra vocês. As compras que eu fiz na pênis. Bom. Eu comprei várias coisas. Como vocês podem ver. Mas realmente tava precisando de mais roupinhas de verão. E também achei umas coisas na promoção lá. Que eu quis aproveitar. Essa bolsinha. Ela custava 12 euros. E tava por 6. Olha lá. Vou comprar. Porque eu quis... Queria essa bolsinha faz tempo. Olha que gracinha. Ela é mais pra... Não é pro dia a dia assim. É só pra sair às vezes né. Porque ela é pequenininha ó. Aqui dentro tem esse bolsinho. Mas é assim só. Não cabe muita coisa. Mas pra sair assim. Passear de vez em quando. É um tamanho suficiente. Eu gostei muito do formato dela. Achei bem diferente. Uma gracinha. Eu vi essa mochila. Eu achei muito linda. Ela é de um material gostoso assim. Não sei como é que chama. E eu achei ela de uma qualidade muito boa. E ela estava gente. Eu achei. Cadê? Ela estava na promoção também. Por apenas 7 euros. De 14 euros. Estava por 7. Então eu comprei. Porque pro dia a dia. Eu uso só mochila. Porque como eu trabalho. Passo 24 horas no trabalho. Eu tenho que levar muita coisa. Sabe? Eu tenho que levar minha comida. Eu tenho que levar uma troca de roupa. Eu achei que valeu muito a pena. Apesar de eu não. Não tinha ido. Né? Procurar mochila. Bolsa. Mas eu achei que valeu a pena. Pelo preço. Aí aqui. É um. Pijaminha. Foi 8 euros. Esse aqui. Essa foi. Acho que a peça mais cara. É um top. Ele é cropped. Né? Que fala. Ele é curtinho. Assim. Na barriga. E. Ele foi. 17 euros. Eu achei ele muito bonito. Muito estiloso. Pra usar com saia. Eu tenho umas saias midi. Umas saias longas. Ou pra usar com calça jeans de cos alta. Eu acho que fica muito legal. Aí ele tem. Esse zíper atrás. Essa blusinha aqui. Que ela é um tecidinho que estica ó. 8 euros. Ela é bem confortável. E. Esse shortinho. É uma bermuda. Na verdade. Né? Bem parecido com a cor. Da cama. Tudo. É. É uma bermudinha. Ela vai mais ou menos até o. Quase o joelho. Eu comprei. Pra poder trabalhar. Porque. Nesse calor. É. Eu tenho umas saias. Um short. Mas é coisa mais curta. E fica meio. Né? Não fica apropriado. Pra trabalhar. E aí. Colocando essa aqui. Com. Mais bonitinha. Fica bem legal. Essa aqui. Foi. 7 euros. Eu achei a cor. Muito bonita. E gente. É da sessão. De meninos. De 14 a 15 anos. Eu compro coisas na sessão. Né? Dita. De menino. De menina. De criança. Porque. Eu compro o que eu acho legal. Eu compro o que me veste bem. Eu não me prendo. A questão. Se é de. Sessão de menino. De menina. De menina. Isso pra mim não importa. E como eu sou bem pequena. Essas coisas assim. De criança. Me serve. Né? Na verdade. Adolescente. 14, 15 anos. E. Eu comprei. Esses shortinhos aqui. Eu comprei. Um pra mim. Um pra Ná. Shortinho. Bem. Básico. Acho que de algodão. Tipo de algodão. Assim. Comprei igual. Total. E. Tá. 5 euros. Comprei esse aqui também. Não dá pra mostrar inteiro. Eu acho que se chama jumpsuit. Que é uma coisa só. Como se fosse. Tipo. Um macacão. Esse é um tecido tipo moletom. Então. Não é algo que eu vou usar agora. Assim. Nesse mês. Pelo menos. Porque tá muito calor. Dá pra usar ele com uma jaqueta por cima. Com uma camisa. Fica muito legal. E esse aqui foi 13 euros. E também. Eu comprei na sessão. De criança. De 12 a 13 anos. Porque. É. Basicamente. A minha altura. Eu tenho 1,59. E isso é 1,58. E serviu certinho. Ficou ótimo. E eu também comprei. Um conjuntinho de meias. De cano baixo. Três pares de meia. Por 3,50. Essa de algodão. Bem gostosinha. E também. Um conjunto. De calcinhas. É. Por 6 euros. Vem. Três calcinhas. E foi isso. A Pri fez essa bolonhesa cheia de coisas. Olha só. E a gente vai fazer macarrão de legumes. A gente vai passar no Spiralizer os legumes. E fazer macarrão. Só que aí tinha pão. Aí hoje vai ser cachorro-quente. E amanhã a gente vai passar. Já sobrou a bolonhesa. A gente vai passar no Spiralizer os legumes. E fazer macarrão de legumes. E é isso. A nossa jantinha de segunda-feira. E aqui o cachorro-quente. Sim. O nosso vai bolonhesa. Toda vez a gente come. Eu tô cansada de sangue. Um suquinho de laranja. E gente. Uma coisa triste. Nunca mais achamos batata palha no Tesco. Não tem mais. Nem no site. Nem nas lojas. E a gente chegou a comprar no mercado brasileiro. Mas a gente vai pouco. Né? Pro centro. E a gente come muito. Sim. Acabou. Então vai ser 100. 8h20 da manhã. Já tá um calor. Do caramba. Vocês não tem noção. Tô de camiseta. E tô suando. Já tá 23 graus uma hora dessa. Tô um tanto quanto atrasada. Mas tudo bem. É isso. Eu sei que parece pouco. Pra quem. Tá aí no Brasil. Falar. 23 graus. Não é nada. Aqui bate 40. Eu sei. Na minha cidade. Aí no Brasil. Também batia 40. Mas. Se você parar pra pensar. Que a gente vem. De 6 meses de inverno. De 1 a 5 graus. De repente bater. 25 graus. É praticamente. 25 graus aqui. É praticamente 35. Aí no Brasil. É a mesma coisa. É muito quente. Seu corpo acostuma. Com a temperatura fria. De 1 a 5 graus. Não que você vai andar sem roupa. Você vai estar todo agasalhado. Mas ainda assim. Você tá acostumado com aquilo. A hora que chega a 15 graus. Já tá muito quente. A hora que bate 25. Você tá passando mal. Eu nunca passei tanto calor. Nesses últimos 6 anos. Que eu tô fora do Brasil. Quanto esse verão. Tá sendo muito quente. Eu tô passando muito mal. Minha pressão. Indo lá no pé. Tá sendo difícil. Fizemos sushi. Hoje. Hoje é terça? Terça-feira. Terça-feira. Eu cheguei em casa. A Pri praticamente fez tudo. Eu só enrolei os sushis e cortei. Tem uns que são só de pepino. Que é meu. Pepino com... Cani. Cani. E tem cani com avocado aqui. Sim. Nós não temos salmão em casa. Eu tô com o estômago meio zoado. Então eu vou só no pepino. E os de avocado e os outros é da Pri. Nossa. Só que é de pepino. É. Meu estômago tá meio zoado hoje. Sei lá. Aí temos esse molinho que a Pri comprou pra provar. Que é um teriac sauce. Mas esse é diferente. Ele é bem apimentado. Mas é gostoso. É gostoso. E o shoyu. O shoyu. Itadakimasu. Mais um dia quente. E eu não quero ficar reclamando do verão não viu gente. Porque aqui a gente espera o ano inteiro pelo verão. Mas é engraçado. Porque nós estamos com alerta. Alerta amarelo de temperaturas altas. Desde ontem. À uma da tarde. Até sexta às nove da manhã. Porque vai bater trinta graus. E é muito quente. Realmente muito quente aqui. Pro pessoal. O pessoal não tá acostumado. Tipo. Eu. Que sou eu. Que nasci no Brasil. Parece que eu não tô mais acostumada. Bate vinte e cinco graus. Minha pressão vai lá no pé. Mas eu acho que a parte mais difícil. Não é durante o dia. Porque durante o dia. Eu fico dentro do escritório né. É ficar em casa. Porque. Dentro das casas. Fervem. A gente não tem ar condicionado. Nem ventilador. Pra dormir. Tá sendo. A pior parte. O que tá sendo difícil. É. Tem que dormir de janela aberta. Janelas são duplas. Então elas são a prova de sono. Então quando você fecha. É uma paz dentro de casa. Você não ouve nada. Mas com ela aberta. Você ouve todo o barulho de fora. E tem crianças né. Férias. Tipo meia noite. Uma da manhã. Duas tão gritando. Porrendo. Brincando. Conversando. Tem vizinho que tá conversando na sacada. Então você fica ouvindo tudo. Todos os barulhos do mundo. Sem contar a claridade. Temos poucas horas de escuridão. Porque o sol se põe muito tarde. E nasce muito cedo. Então três e meia. Quatro horas já tá claro. Tipo dez e meia. Onze horas já tá. Ainda tá claro né. Tá escurecendo. Então poucas horas de escuridão. Então tem que dormir com claridade na cara. Com crianças e pessoas conversando. E tá sendo muito difícil. Sem contar o calor né. Não trouxe almoço hoje. Agora tive que sair. Nessa lua. Pra comprar um sanduíche. E aí eu achei um posto. Aí eu entrei no posto. Na loja de conveniência. E comprei. Esse sanduíche de pão sírio aqui. De queijo. É o que tem pra almoço hoje. Quem mandou não cozinhar. Gente. Não tá dando não. Eu tô aqui pesquisando o ventilador. Vou ter que comprar o ventilador. Cheguei em casa. Tava fervendo. Minha pressão caiu. Foi lá no pé. Que que é isso. Tá insuportável. Mas eu tô querendo comprar alguma coisa assim ó. Fechada. Porque eu tenho medo desses de hélice. Dos gatinhos. Querem achar que é brinquedo. Enfiar a pata dentro. Uma coisa assim ó. 88 euros. Misericórdia. 104. Então esses aqui eu tenho medo. Aí ó. Um desse aqui seria legal ó. Será que isso aqui funciona? 17 euros. Eu tenho medo de gastar dinheiro. Isso aqui é uma porcaria. Bom dia pessoal. Hoje é sexta-feira. Eu tô falando bom dia. Mostrando uma porta pra vocês. É que aqui ó. É. Aqui é a entrada do apartamento né. Ali a gente pendura nossos casacos e tal. E aqui é um quartinho de bagunças. E aqui dentro desse quartinho fica o que seria o nosso boiler. Esse negócio aqui ó. Que é onde fica a água quente. A bomba de água. E eu preciso tirar tudo isso daqui ó. Que tá na frente. Da bomba de água atrapalhando. Porque tá vindo um técnico agora. Agora são 7h40 da manhã. Hoje me afogo. E eu queria dormir até mais tarde um pouco. Mas tá bom. Ele tá vindo agora às 8h. Pra arrumar. Porque tá umas peças ali que precisam ser trocadas. Porque esse boiler faz muito barulho. Toda vez que a gente abre a torneira. Ou chuveiro. Ele faz um barulhão. Então ele vai vir trocar. E eu vou ter que ajeitar esse aqui primeiro. Então eu já vou começar o dia assim. E a Ná já saiu pra trabalhar. Já faz um tempão. Ouça. Ouça esse barulhão. Eu dei descarga agora. E aí fica esse barulhão no boiler. Por um tempo. Eu tirei algumas coisas que estavam aqui já. E aí fica esse barulhão. É muito chato. Porque ele é bem alto. Agora são 10h30 da manhã. Finalmente o moço acabou de consertar aqui o boiler. Ainda tá fazendo barulho. Mas parece que o barulho tá bem menos do que tava antes. Até coloquei um óleo essencial aqui no difusor. Deixa eu tampar. Pra dar um cheirinho melhor na casa. E comecei a cozinhar enquanto isso. Porque eu tava esperando. Não tinha nada pra fazer das 8h da manhã. Eu tava esperando lá na sala com os gatos. Porque a janela tava aberta. Enquanto ele arrumava aqui. Aí comecei a fazer uma torta. Pra passar o tempo também. Porque precisava de alguma coisa pro almoço. Vou lá mostrar pra vocês. Eu não mostrei quando eu comecei a fazer. Mas é uma torta muito fácil. Uma massa que bate no liquidificador. E aí numa frigideira. Eu já comecei a preparar o recheio. Que foi atum, milho, ervilha, cenoura, alho poró, cebola. E eu vou colocar agora por cima né. Eu pus uma camada de massa por baixo. O recheio. Agora eu vou colocar umas fatias de queijo cheddar por cima. E depois o resto da massa. E essa aqui é a receitinha da massa. Não sei se vocês vão conseguir entender a minha letra. Mas se vocês não entenderem a minha letra e quiserem a receita. Eu deixo nos comentários tá. E já coloquei o queijo. E agora o restante da massa. Mas eu tô sozinha em casa. Então é um pouco difícil filmar enquanto eu faço. Desenformei a torta. E ela parece que ficou com a massa bem macia, bem fofinha. Eu fiz a massa com farinha sem glúten. Que é só a que tem aqui em casa. E parece que ficou bem fofinha. Na minha receita falava pra deixar no forno de 30 a 35 minutos. Mas eu deixei 20 minutos. Quando eu vim conferir eu já achei que tava com cara de tá pronta. E realmente tava pronta já. Mas eu tava com o forno quase a 200 graus. Então acho que por isso que foi mais rápido. E agora eu vou almoçar. Hum, tá com uma cara e um cheiro ótimo.